O que é isso? Irmão Elric, preciso de você. É claro, meu senhor. Eu sirvo as suas ordens. Então venha agora mesmo. O que é isso? É de uma guerra política que falam. Uma guerra de mentes. E mentes obstinadas ainda. Mesmo dentro da igreja, nos falta mentes obstinadas também. Esses nobres se recusam a entender que precisamos ficar unidos se quisermos continuar vencendo os daneses. E uma frente unida significa uma pessoa falando por muitos. Mas eles veem isso como uma tomada de poder, como se me conceder a vantagem e me nasce a autoridade deles. Tudo o que eu faço é pela sobrevivência da nossa terra, do nosso povo, pelos reinos. Seja o Essex, Nortumbre, a Mércia e mesmo a Anglia Oriental. Nossa fé e nossos valores são os mesmos. Não sou eu a quem deve convencermos, senhor. Sem você, já seríamos uma memória apagada, coberta pelo sangue derramado pelos pagãos. Mas a vitória contra Guthrum e os outros daneses está tendo uma confiança exagerada. Não posso deixar que essa arrogância nos destrua. Precisamos nos preparar para o próximo ataque e para todos que virão. E qual seria meu papel em convencê-los? Você frequenta minha corte há muitos anos. Conhece o meu coração. E sei que é leal ao Senhor acima de tudo. Assim como eles. Eles não vão me escutar, mas não podem duvidar da vontade de Deus. Nós precisamos do Bispo. Convença ele a falar em meu favor, meu irmão. Os Lordes não terão outra escolha a não ser aprovar meus pedidos. Tenho certeza que Deus me ajudará nessa tarefa. passo aqui, meu irmão. Ainda preciso encontrar o bispo Daniel. Ele ficou com a velha residência de Tumjord. Ah, é claro. Você não vem aqui desde que a reconstrução começou. Eu guio você. Essa cidade é um exemplo magnífico dos burrs que eu quero construir por Wessex. E algum dia, por toda a terra. Com fortalezas como Winchester, a no máximo um dia de distância de cada vilarejo, as pessoas do povo ficarão protegidas. Eu sempre gostei dessas ruínas. Elas são um lembrete perfeito de como qualquer grande nação cai quando o seu povo se divide. Porém, alguns dos muros da cidade são construídos sobre as pedras romanas. Você tem um olhar afiado, Eret. Veja, os pagãos têm menos probabilidade de notar nossas fortificações se os muros sobre os quais construímos estiveram lá o tempo todo. É o rei Alfred. O rei Alfred na nossa rua. Bem-vindo. Lóis está ele. Será que peço a sua majestade para consertar meu banheiro? Cuidado com o que fala, se não quiser que os guardas dele te derrubem. Já faço isso bem e bastante sozinho. Sempre terei orgulho da nossa catedral. A primeira igreja do meu reino. É incrível. Mas eu admito que meu coração anseia mais pelo conforto simples do seu santuário privado. Elas têm propósitos diferentes. Como o coração da Diocese de Winchester, essa igreja deve receber todos que buscam Nosso Senhor. Espero expandi-la algum dia. Mas minhas prioridades são outras agora. Dói, Lévi. Milord. Milord. O que foi, criança? Minha mãe está doente. Ela não se levanta. Por favor, ajuda ela. Me leve até ela. Ela está na enfermaria. Eu disse para ela. Eu disse. Mãe, você está queimando. Mas ela não queria sair de casa. Daí eu peguei ela pela mão e levei para ver as irmãs. Mas elas disseram que não podem fazer nada. Daí eu vi e soube que ia me ajudar. O Senhor é o rei. Minha mãe disse que o Senhor é próximo de Deus. Você é mais do que eu. De acordo com as próprias palavras do Nosso Senhor. Nunca vi ele tão de pertinho. Que homem bonito. Esse é o rei. Eu morri, Senhor. O rei Alfred veio nos ajudar. Louvado seja o Senhor. Helrich, nos seus dias de curandeiro, você viu esse tipo de enfermidade antes? Eu teria que examinar melhor. Mas creio que nossas irmãs possam oferecer os melhores cuidados a ela. Meu rei? Estou sonhando? Shhh. Guarde suas forças. Eu posso sentir que estou partindo. Vou garantir que a sua filha seja bem cuidada. Caso surja a necessidade. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que Ele faça brilhar seu rosto sobre ti. E que tenha piedade. Amém. Amém. Muito obrigada, meu Senhor. Obrigada. Helena. Você é um bom rei. Eu tento estar presente para o meu povo. Não aguento mais ver almas inocentes perecerem. Construí muros e pontes. Vi minha perspectiva se realizar. E mesmo assim, ainda estamos em perigo. Por isso preciso da aprovação do item. Temos que construir quantos burs, fortalezas forem necessários. Espalharmos eles por aí. Cada uma dessas fortificações guardada por homens treinados. Para nos protegerem quando for a hora. Você pensou bem em tudo isso. Pensei. E mesmo assim, estou sendo contido pelos homens que deveriam me apoiar. Graças aos moinhos, posso garantir que o meu povo não fique sem pão. Isto é, desde que eu fique longe dos fornos, parece que eu sou mais apto a governar do que a fazer pães. Estou sendo contido pelos homens que deveriam me apoiar. Chegamos à residência do bispo. É aqui que eu me despeço de você. Os nobres estão me esperando no salão do item. Eu conto com você, Elvirt. Vou obter a aprovação dele, meu senhor. Nosso futuro depende disso. E aí pessoal, Drogaminar, tudo bem com vocês? Nossa, o canto sendo foi bem longo agora. E voltamos aí com um novo episódio de Discover Tour. Estou também com o irmão Eric. Eu demorei um pouco mais para postar esse vídeo aqui, mas eu vou postar esse e o outro episódio também. Eu vou ver se eu fico... Eu não estou pegando os documentos agora e tudo, mostrando, mas eu mostro no final do episódio. E nesse episódio eu vou tentar ficar um pouquinho mais calado. Para vocês preferirem ver a canta de sinais. Vocês me falem o que vocês preferiram ou não. Ah, porque aí eu já vou saber no próximo conteúdo que vai lançar... Acho que esse vídeo vai postar na terça. Então o outro novo conteúdo já vai ser na terça também. Eu estou todo perdido aqui. Boa lá, boa lá. Vamos, Firat, vamos. Nesse episódio nem sei o que a gente vai liberar. A gente liberou quase tudo já. Opa, pessoal, preciso de um cortinho aqui. É... Aconteceu os probleminhas? Vamos lá, vamos continuar. Então. Vamos ver o que esse cara vai falar. Irmão, estou procurando pelo bispo. Pra quê? É sobre um assunto que eu gostaria de discutir só com ele. Agora. Como quiser. Ele está lá fazendo a leitura das cartas do dia. Vamos lá, então, né? Puts. É com o irmão Eric. Ó, que rei. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar. Eu passei algumas coisas que vocês não viram, né? Deixei um tempinho na tela pra vocês. Vamos ocultar aqui, ó. Legal a imagem. Deixa eu ver. Tem outra coisa aqui. Extratado, ó. Se eu comentei num vídeo... De outro vídeo que ele era prisioneiro. Aqui ele é extratado. Aqui. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu deixei passar. Sete reinos. Acho que ele aqui também falou. Aí pra vocês lerem. Lembrando, se você perdeu qualquer episódio do Discover Tour, terá um link na descrição aqui. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, hein? Vamos falar com esse senhorzinho aqui, então. Vamos, filho. Padre, seu rei precisa de você. É de bom tom que as pessoas se apresentem primeiro, meu jovem. Sou o irmão Eric, da abadia de Ringwood. Você salvou nossa preciosa relíquia da ilha de Id. Eu... Sim. Sim, eu a salvei. Foi há muito tempo. Mas aqui está você. O que te trouxe, Albus? Que nenhum homem se ponha a falar em nome do senhor. Quais são essas leis que o rei Alfred quer pra um lugar? Hummm. É, então. Eu acho mais sensato esse daqui. O rei Alfred alega ser o governante legítimo dos reinos. E nada mais justo. Nós devemos nossa vitória contra os daneses a ele. Não vou aceitar esse tipo de afirmação. Nossa, a primeira? Pra que? Se for pra proteger o Essex da ameaça pagã, o rei Alfred precisa que seus lords confiem em suas estratégias pra garantir que resistiremos a outros ataques. Que tipo de estratégias? Pronto. Não. É daqui. Certeza que é daqui. Ah, acertei. E não apenas o orgulho de um único homem. O rei Alfred é um homem de Deus. Ele quer unir os reinos por meio de uma fé comum em nosso senhor. Não posso negar que ter um homem devoto no comando do nosso reino nos ajudou a espalhar a boa palavra. Ah, eu acertei. Você fez um argumento convincente, irmão. Acredito que as intenções do Alfred são genuínas. Vou discutir esse assunto com os meus irmãos e chegar a uma decisão. Meus compatriotas, escutem minhas palavras. O que mais você poderia ter para falar? Nós vencemos a guerra. Deixe-nos cuidar das feridas e voltar para nossas esposas. Vencemos uma única batalha. E foi por um fio. Precisamos estar prontos para quando os hereges voltarem, porque eles voltarão. Por que não pagamos para eles irem embora? Pagar o tributo dos daneses só vai incentivá-los a ficar e a pedir por mais. Você não enxerga? Estou propondo um sistema que possa nos manter sempre em segurança. Um exército permanente. Não apenas pelo bem do reino. Mas pelo bem de todos nós. Ah, suas ambições são claríssimas, rei Alfred. Pois é. Podemos confiar em você para nos liderar? Isso é um absurdo. Eu já não conquistei a sua confiança. Meu rei, o bispo Denenwolf gostaria de falar. Bispo, por favor. Avon, se forem homens de fé, vocês darão anuência. O que me dizem, meus nobres? Tenho minhas dúvidas, mas não contestarei a vontade do senhor. Você tem meu apoio. E o nosso também. Por enquanto. Faça saber que o Witten tem um consenso. Para provar minha boa fé, permitam-me demonstrar a eficácia das minhas fortalezas. Por favor, sigam-me. E eu vou ser ele agora? Olha aí, sou ele. Vamos lá então. Alves diz inglês. Ah, deve ser o mapa de conquista, hein? Vermelho, aranã, betatatatã. Vou levá-los até Almenar. Quando meus vigias reagirem, eles vão ver que o sistema... ...funciona. Alred, estou imensamente grato pelo que fez por mim hoje. Obrigado eu. O escolhido é uma honra. Diga-me, como eu poderia retribuir minha gratidão? Bom, eu preciso admitir. Sinto que o meu propósito não está. Como assim? Eu já vivi com os nórdicos. Construí laços com eles. Vendo Edelstan e Gudrun batizados, enxerguei minha verdadeira missão. Eu entendo os costumes deles, como pensam. Os daneses não estão perdidos de vez, Milord. Eles podem ser salvos, convertidos. Mas não consigo fazer isso da abadia de Ringwood. A sua devoção é inspiradora. Eu mesmo tratarei da sua recondução para outra catedral, Elvith. E já tem ideia de qual será. Obrigado, Lorde. Nossa, esse irmão é bem... Bem devoto assim, ele quer mesmo salvar os daneses. Isso é muito devagar, filho. É, ele... Me surpreendeu. O Gultron gostava dele também. Se eu falei errado o nome dele, desculpa, tá, pessoal? Mas até o Gultron gostava dele. A história dele e do... E do danês lá é bem legal. Do viking. Bem legal. Eu quero ver o do viking, porque o viking vai ter uma da Inglaterra. Muito provavelmente. Eu sei como escala, meu filho. Eu queria ver o rei escalar desse jeito. Vamos lá. Aí o bastidores e as outras coisas, eu faço a parte. Que esta luz seja o símbolo de um novo começo. O povo se levantará para tomar de volta a terra que é sua por direito. Nossa, para a York. Ah, foi rápido esse episódio, né? Ah, ligado, protegido. A gente ganhou o quê? Ah, eu nem ganhei um par de armadura. Ganhei a Valka. Eu vou explorar. Eu nem sei com quem eu estou. Nossa, liberou a Valka. Nossa, liberou a Valka. Calma aí. Antes de eu terminar o vídeo... Deixa eu ver o negócio. E tem uns bugs de Hunter ali. Vamos ver personagens. Não, personagens não. Eu quero vir aqui. Deixa eu ver a espada. Pouca coisa para a espada. Aqui no mapa, eu acho que eu terminei quase tudo. O Manchester eu terminei. Tem outra região que eu tenho que terminar aqui. É aqui, ó. Depois eu vou fazer ela a parte. Então, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Se inscreve no canal para não perder nenhum Discover Tour. E também o conteúdo novo que lançou na terça-feira. Na terça-feira. É, na terça-feira ou quarta-feira. Eu estou perdido com os tempos. Eu gravo e eu fico perdido. Que é a tumba dos caídos. Que eu também vou deixar aqui no canal. Não sei se eu vou postar na sexta. Se eu vou postar na quinta. Porque vai ficar um vídeo bem longo do caídos. Que eu vou fazer todas as tumbas. Então, vejo vocês. Até o próximo vídeo.